Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Coisas de Design. Eu me chamo David Nell, sou ilustrador e designer gráfico. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns passos que eu acho importante que todo mundo que quer ingressar na área do design, do designer gráfico, deve aprender. Então, se você quer entrar nessa área, aprenda primeiro isso. Muita gente pensa que tem que começar aprendendo um software. Ah, eu tenho que fazer um curso de Photoshop, eu tenho que fazer um curso de CorelDRAW, de Illustrator. Não importa o programa. Não. O ideal é que você comece aprendendo os princípios do design. Este é o passo inicial. Você deve estudar os princípios. Muitas pessoas que querem entrar nessa área, elas querem primeiro aprender a mexer num software de edição. Aí vai no Photoshop e faz um curso avançado de Photoshop, ou de CorelDRAW, ou de Illustrator, não importa o programa. E daí ela começa ali a ter ideias e começa a colocar coisas na folha e fazendo aquelas artes todas cheias de informação. O ponto é, não adianta você ter o conhecimento da ferramenta, mas não ter ideia dos princípios do design. A primeira coisa que você deve procurar, se você quer entrar nessa área, é aprenda a base do design. Sabe quando você vai construir uma casa? Quando você vai construir uma casa, você não pega os tijolos e já vai subindo ela. Não, você vai gastar um tempo primeiro abrindo os alicerces dela. Você vai cavar, vai construir a base, um alicerce bem firme. E em cima desse alicerce vão vir os tijolos e vão vir todas as outras coisas que vão compor a sua casa. Então, quando você está começando a aprender sobre o design, ou sobre o designer gráfico, antes de você começar a pôr os tijolos, que é você montar as coisas dentro de um software e aprender o software, você tem que fazer o alicerce. O alicerce é a base, aquilo onde o design é fundamentado. Então, você tem que aprender algumas das coisas que eu vou mencionar agora. Leia e estude a respeito das cores. O seu trabalho como designer vai envolver utilizar cores o tempo todo. Em diversos materiais que você vai criar, você vai usar cores diferentes. Então, nada melhor do que você entender como as cores funcionam. Estude sobre elas, veja sobre a psicologia das cores, sobre como elas se conversam, entenda a tabela de cores, veja como as cores podem atuar em benefício do seu trabalho. E não jogue cores de qualquer jeito. Então, estudar bastante sobre as cores, aprender direitinho sobre a composição delas, sobre as aplicações, isso daí vai ser uma excelente base para você. E não importa o trabalho que você vai realizar, você vai ter que usar este conhecimento. Outra coisa que você tem que aprender é tipografia. Estude a respeito da tipografia. Veja os tipos de fontes que existem. Entenda o conceito do uso destas fontes. Entenda para que serve cada tipo de fonte. Que sentimentos, que sensações as fontes transmitem. Entenda a aplicação correta delas. Então, quando você entende isso, quando você aprende isso, perceba, não importa o software que você está usando. Você vai saber aplicar corretamente a fonte nos seus trabalhos. E eu acho que uma outra coisa que o designer tem que aprender, que vai fazer muita diferença na base dele, é o gestalt. O gestalt ainda mais é do que uma teoria, um estudo, sobre as formas e sobre a percepção delas a partir do ser humano. Como que o ser humano, ele enxerga as formas? Como as formas afetam ele psicologicamente, emocionalmente? E isso tem tudo a ver com o design. Porque o design envolve aplicar formas de um modo que seja agradável, bonito. De um modo que desperte emoções e sensações nas pessoas. Então, esse estudo é fundamental para você, se você quer ser um designer. Outra coisa que você deve aprender, que é muito importante, é Entenda o aspecto técnico do trabalho. Você deve saber diferenciar o que são cores em RGB, o que são cores em CMYK. Para que serve cada uma delas? Você deve saber entender o que são os DPIs. Por que uma imagem para gráfica tem que ir com 300 dpi? Por que para a internet usa-se 72 dpi, que são os pixels por polegada? Então, essas coisas técnicas, esses aspectos técnicos, você deve aprender para fechamento de arquivo de gráfica, de grandes impressões, como por exemplo, de outdoor, de banners, para fazer a proporção, para se enquadrar a arte em tamanhos gigantes. Ou então, você deve estudar, por exemplo, sobre como que a arte vai se comportar dentro do ambiente digital. Se você vai fazer um post para Facebook, para o Instagram, uma capa para o YouTube, quais são as dimensões? Qual é o padrão de unidade de medida usada no digital? E qual é o padrão de unidade usada no gráfico, no impresso? Então, essas coisas técnicas, elas são fundamentais. Elas fazem um bom designer. Existem pessoas que sabem criar uma arte, mas não sabem fechar o arquivo para a gráfica. Não sabem o padrão que tem que enviar o arquivo para a gráfica. Quando envia, envia errado. Não percebem, por exemplo, o limite de tinta. Que se você coloca muita tinta e ultrapassa o limite, ele vai sair, vai borrar o outro lado do papel. Então, existe um limite de tinta na composição de cores que você deve colocar. Então, todas essas diquinhas, essas coisinhas, são coisas técnicas que você tem que estudar. Isso vai fazer de você um profissional melhor. E, por último, depois de todas essas considerações que nós mencionamos, toda essa base, essa parte fundamental, você está livre para aprender os softwares gráficos. Aí, você vai estudar o CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, não importa o programa, não importa que software você vai usar. Esses princípios todos que eu mencionei, eles vão ser aplicáveis em todos os softwares, em todos os trabalhos. A diferença entre uma pessoa que mexe bem em um software e um bom designer, é que o designer, ele vai saber fazer um serviço lindo, não importa em qual software, porque ele tem os princípios. Enquanto uma pessoa que se especializa apenas no software, ela vai ficar limitada ali ao conhecimento que ela tem das funções que o software tem. Então, o design, ele é a base. Tenha isso em mente, esse conhecimento todo que eu mencionei aqui, ele é a base para você ser um bom designer. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo, nos links da descrição, guias, livros, cursos, todos voltados para essa área. Então, dá uma olhadinha lá, você vai ver livros específicos sobre isso que eu mencionei. Para você aprender e você se profissionalizar e ser um profissional de qualidade. Este é o ponto. Não ser um designer qualquer. Você não quer ser uma pessoa que sabe fazer uma artezinha bonita, mas sim uma pessoa que entende os princípios e os fundamentos do design. E caso você conheça alguém que é um designer gráfico, uma pessoa que trabalha nessa área, ou um amigo seu que quer entrar nessa área, encaminhe este vídeo para ele, compartilhe este vídeo com ele. Eu tenho certeza que vai ser de ajuda. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Esta é uma semana especial do designer. Então, nós vamos ter outros vídeos relacionados a este tema. Para você não perder, se inscreva no canal, você vai ser notificado assim que nós postarmos um novo vídeo. E se você gostou deste conteúdo, se foi útil para você, se agregou algo a você, dá um joinha, dá um like neste vídeo aqui, isso vai ajudar bastante a gente. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!